Uniforme novo. Vou arrumar pra tá tudo pronto pra amanhã. Top demais, vambora. Uniforme linda, ainda igual eu. Para, forte, forte, forte. Deu? E aí, mano? Uniforme novo. Tá vendo? Tudo novo, passada nova. Top, top. Bonita demais, da cor do verdão, né? E é isso aí. Quem não tem aí que adquira já. Então, a gente deixa o material já nos armários prontos, né? E camisa, calção, meia, tênis tá lá também. Caso precise de mais um item, ele vem até a rouparia e retira com a gente. A gente faz com muito orgulho. Um carinho pelo... O clube que nos dá o suporte de trabalho que a gente não, né? Não tem o que reclamar. Esse é do atleta e o azul ali é da comissão técnica. Um pra concentração e um pra tremo. Um merece. Justo? Muito justo. Tá bonita a roupa, hein? Vamos lá. Agora sim, né? Trajado. Pera esse mesmo pra mim, Miguel, ó. Um beijo aqui. Um beijo. 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 Beatriz teseraνοel. Um beijo só. É, esse presente tá de boa,естra. Um beijo. São bastante felizes, né? Primeiro aniversário aqui. Então estou bastante feliz por esse momento, como eu falei ali na hora do almoço. É um prazer estar aqui com esse grupo maravilhoso, que é um grupo trabalhador. E dia a dia eu venho aprendendo bastante aqui, não só com jogadores, mas também com o professor e a comissão toda dele também. Então cada dia mais vou me sentindo mais à vontade dentro do grupo, sempre dando o meu melhor, buscando melhorar o que tem para melhorar. E dentro de campo sempre buscando também dar a melhor ajuda possível para todos os companheiros, independente se entrar para marcar, para fazer gol, para fazer alguma coisa. Mas sempre querendo buscar ajudar os companheiros, então pouco a pouco isso vai me fazendo muito bem, vai me fazendo mais tranquilo também, então é que a gente possa seguir trabalhando cada vez mais para conquistar nossos objetivos. E aí 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 Cursos nota máxima no MEC E a melhor localização de São Paulo Vem pra fã, aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos. E aí E aí E aí E aí E aí